Foi um erro da minha parte estar a dizer isso porque parecia que ele estava num teste, ele não está num teste, nós acreditamos muito nele, tem tido um crescimento muito grande nos treinos, é um jogador que nós contamos e portanto eu vi uma grande exibição, uma exibição normal dentro do valor que o João tem, vai melhorar em muita coisa com o Vital, melhorou em muita coisa com o Vital, agora que é um grande guarda-redes, é muito ágil, vai melhorar o jogo com os pés, é muito rápido a sair da baliza e portanto bons pormenores, mas essa avaliação parte mais do Vital que sabe melhor que eu avaliar os guarda-redes. Em relação ao Porto, já o disse há pouco, eu falei que era favorito porque eu vi o Porto jogar, conheço o seu treinador, passam sempre a fase de grupos, são o maior representante do nosso país durante largos anos na Liga dos Campeões e portanto desta vez eles não conseguiram, conseguimos nós, acontece, portanto quando falei do favoritismo foi nessa olhar para o jogo em si, agora há diferença de orçamentos, de individualidades, aí o Porto faz sempre com muito menos que os outros e portanto desta vez fomos nós e nós vamos tentar representar bem o nosso país, esperando que o Benfica faça o mesmo amanhã. Record. Boa noite, João Ribeiro Record. Curiosamente, hoje lançou muitos jovens, apresentou a equipa com média de idades mais baixa, gostava de saber o que é que custou mais dos jovens e o que é que eles podem melhorar? Eles podem melhorar tudo, alguma ansiedade que é normal, tínhamos que aproveitar este jogo para fazer isso, não foi por isso que perdemos, porque os erros são individuais, mas toda a equipa é responsável por isso e se olharmos bem para os lances, não foram os miúdos aí que tiveram ansiedade ou que não conseguiram controlar uma bola, aqui ou ali notou-se alguma inexperiência deles, o que é normal, mas podíamos ser melhores, não quero estar a defender-me com isso, podíamos ser melhores, a equipa do Sporting perdeu 4-2 outra vez com o Ajax e é isso que fica para a história. Agora, tenho muita esperança neles, eles vão ser muito melhores, imaginar o Dário daqui a dois anos, porque é isso que o Ajax faz, se nós olharmos ter uma equipa jovem, mas já tem, o Gravenberg joga aqui desde a formação, o David Neres é jovem e joga aqui há três anos, vamos dar tempo também aos nossos, sabendo que temos que ganhar, que somos um grande clube, mas temos ganho. Portanto, vamos tentando juntar as duas coisas, às vezes conseguimos, outras vezes não, pensar no Boa Vista. É isso que é tudo? Sim? Muito obrigado. Ah, última questão, o Jornal Sporting. Os Jornal Sporting também jogaram os Júnior e passaram aos oitavos de final, queria uma palavrinha, de certeza que viu esse jogo, o que é que achou e o que é que lhes quer dizer? Deveria ter começado por aí, realçar também que as equipas, quer equipa B, quer equipa de sub-23, tem uma rotação muito grande, porque nós estamos a retirar muitos jogadores dessas equipas e é muito difícil para os treinadores lidarem com isso, relembrar que a Youth League tinha uma equipa e de repente fica sem três jogadores, quatro jogadores e é muito difícil, o Celicaia todas as semanas fica sem jogadores, não tem jogadores, perde para a Youth League, perde para a equipa A e é muito difícil eles criarem uma rotina de treino, portanto, parabéns a eles, parabéns aos Jornal da Youth League, demonstraram aquilo que o Sporting sempre foi e é neste momento, mesmo com as dificuldades que têm, que eu falei agora, o espírito deles estar a perder 2-0, o Ajax tinha que ganhar, se ganhasse ficava, estava a lutar com o Ajax pela eliminatória, mostraram o mesmo espírito que esta equipa demonstra, perdeu a 0, deram a volta, estão qualificados, muitos parabéns a eles, vou tentar não tirar muitos jogadores, vamos ver, não prometo nada, mas eu acho que estamos no bom caminho. Obrigado a todos, boa noite.